Música Já jogou pelo Náutico Série A e é um jogador cuja experiência será importante nesse jogo contra o Guarani. É verdade, né? A gente tem uma certa experiência aí, é claro que agora temos que botar para dentro de campo, né? Para ajudar os companheiros e reverter tudo isso em três pontos. Você vai marcar lá o ataque do Guarani. O Walter Minhoca, preocupa ou não? Não preocupa, a gente tem que ter cuidado com toda a equipe deles, né? Sabemos que é uma equipe veloz na frente, então é ter muita atenção, tanto no Minhoca como nos outros dois atacantes. Aí tem uma subida forte do lateral direito. Então agora é trabalhar e saber que tem que fazer um abrigador para conseguir os três pontos. A presença ali do Jackson, praticamente como o terceiro zagueiro, também ajuda? Ajuda, né? Um jogador que marca muito forte. Isso pode facilitar aí o nosso jogo. Agora é... O mais importante vai ser a conversa para que a gente... Que não venha acontecer os erros que aconteceram e... E que a gente saia satisfeito lá do Brinco de Ouro com os três pontos. Não tem jogo fácil. Depois de lá vem o Paraná, depois sai, joga fora, volta, pega o Brasiliense. Aliás, fora será contra o São Caetano, quer dizer, é uma competição bastante difícil. É verdade, né? Não tem jogo fácil. A gente... A gente sabe que todos os jogos são decisão. E agora, na segunda rodada, contra o Guarani não vai ser diferente. Depois temos mais o Paraná, saímos contra o São Caetano, tem o Brasiliense também. E agora é ter atenção, trabalhar forte para conseguir o nosso objetivo, que é a subida novamente da primeira divisão. Legal. O time todo está confiante. Sabemos que vamos encontrar bastante dificuldades, né? Se está com a equipe qualificada. Mas nós também temos uma equipe qualificada, um time bom. Onde nós temos que conseguir os nossos resultados o mais rápido possível. O primeiro jogo foi uma derrota em casa. Agora, com a casa do adversário, ficou? Um pouco, mas da mesma forma que o Atlético veio aqui, ou da gente, da mesma forma que a gente pode fazer lá fora também. Então é só ter confiança para que a gente venha conseguir o nosso primeiro resultado favorável para a Copa América. Obrigada. Jogo decisivo para a equipe do América agora, nesta sexta-feira. Como é que você está sentindo isso? Bem, eu acho que todos os jogos são decisivos. Se nós encararmos dessa maneira, com certeza, a entrada em campo será de outra forma, porque uma decisão sempre é diferente. Então nós sempre passamos para os nossos jogadores, que para nós, para quem tem que atingir um objetivo, com certeza, você tem que fazer de cada jogo uma decisão. Mas o bom é que a equipe evoluiu nos trabalhos. A gente nota uma equipe mais solta em campo, principalmente no aspecto de velocidade, em função dos trabalhos que nós estamos conseguindo realizar. E já se percebe uma competitividade bem maior entre as duas equipes que realizam os trabalhos coletivos. Há um equilíbrio e isto é bom, o que demonstra que o grupo está no caminho certo e cada vez mais se qualificando. Mas o Everton César já deve ser com a palavra da mistura. É, o Everton veio para esta função e nós testamos ele durante os treinamentos coletivos. E é claro que nós temos um grupo, né, mas a princípio a ideia é o aproveitamento deles neste jogo. Pode ir? Pode? Posso falar a teoria, digamos, utilizando o 4-4-2. Na prática é o 4-4-2. Depende muito, né, de como nós vamos se posicionar quando nós estivermos com a bola e sem a bola. Nós temos a opção da inclusão de um zagueiro ou de um volante no setor de meio campo. Então, é uma decisão que nós vamos tomar ainda antes do jogo. Trabalhamos duas formações e temos ainda a possibilidade de mudança até o hora do jogo. Mas eu gostei dos dois trabalhos que nós fizemos, principalmente no aspecto coletivo. O empenho das duas equipes, né, é uma dificuldade muito grande entre a equipe que momentaneamente está... É considerada titular, a equipe que no momento está na reserva, demonstra um empenho muito grande. E isso é um problema bom para nós, porque o grupo está se qualificando, está ficando forte. Os trabalhos também foram bons e deixa a gente bastante otimista em fazer um grande trabalho em campo. Tem que jogar no caso do adversário, não está sofrido. Olha, nós sabemos que são jogadores experientes, os nossos aqui, estão acostumados. Nós temos que ser inteligentes num jogo como este. A gente sabe que enfrentou muita dificuldade contra o Atlético Goianense, que demonstrou aí uma capacidade grande, já venceu o segundo jogo. A gente sabia que enfrentar dificuldade é um jogo que nós tínhamos que arriscar bastante. E esse também é um jogo que nós precisamos recuperar os pontos perdidos. Então nós temos uma postura bastante ofensiva pela característica de cada jogador. E sabemos que vão enfrentar uma equipe motivada, porque estreou fora com uma vitória. Também contratou bastantes jogadores. O Atlético Goianense não contratou nenhum ainda, já vem com uma base dois anos. Então a gente espera equilibrar nesse aspecto e, ao mesmo tempo, a equipe possa se soltar um pouquinho mais e apresentar um entrosamento melhor e errar menos passes do que errou nesse último jogo. Mas o time está definido? Eu acho que ainda a gente tem a pensar algumas coisas, tem que equilibrar. Nós temos algumas opções onde nós precisamos, de repente, de uma bola aérea. A intenção é não trazer o Lúcio para a bola aérea defensiva, para ele ser nosso jogador de velocidade na frente. Então, nesse sentido, a gente tenta equilibrar. E a gente vai analisar com todo o cuidado. A gente trabalhou aí duas formações e amanhã vamos trabalhar bastante a bola aérea ofensiva também, para que a equipe possa melhorar nesse aspecto, nesse fundamento e ter um aproveitamento melhor. A gente tem intensificado os trabalhos e a gente acredita já numa melhora sensível já nesse jogo.